Eu não aceito o mundo que você me fez Você pensa que é fácil dizer, acabou e tchá Olho no olho, coração acelerar Veja os nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer, acabou e tchá Olho no olho, coração acelerar Olho no olho, coração acelerar Veja os nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto de mim